Um grave acidente entre dois veículos foi registrado na BR-259 em Conselheiro Pena. Aí quando eu vejo a imagem desfocada, eu já sei e lá vem morte aí, ó. Uma morte foi registrada, né? O caso aconteceu no fim da manhã dessa sexta-feira. A perícia da Polícia Civil foi acionada, mas informações ainda... A gente consegue a informação nessa edição aqui, ô, do IBGE, será? A nossa equipe tá no encalço, né? Quero agradecer a produção aí, a direção de jornalismo, sempre atento. Mas não sendo possível atualizar pra gente, né? Por questão de deslocamento, de staff aí. Logo mais, com certeza, o Saulo Bernardo trará a reportagem de informações completas sobre... Só confirma aí, então, a localidade onde ocorreu esse incidente. Conselheiro Pena, então, né, equipe? E a colisão, a princípio, colisão entre dois veículos. Pelo que a gente percebe, um foi projetado aí muito... E aí, infelizmente, né? Infelizmente, nós somos... Ah, é... É triste. E parece-me de uniforme, né, equipe? Eu tô equivocado aqui. Dá pra identificar até esse carro. Parecendo muito com aqueles carros da... Que presta esse serviço de manutenção em rede elétrica, não parece? É, eu vejo... Eu vejo sempre esses carros passando ali, nas proximidades da minha casa. Tem uma turma que ficou hospedada ali no bairro Morado do Vale, né? Estão sempre ali nos restaurantes. Lembra muito, lembra muito esses carros que... É, inclusive, tem um galão d'água, né? Assim, é muito típico do... Do fardamento, né? Do uniforme desses profissionais. Mas a gente vai aguardar informações. Parece que tem até um ali que tá em pé, né? Assim, deve ser o que sobreviveu naturalmente, né? Ou os que sobreviveram. Logo mais, então, sem especulação, a notícia com o Saulo Bernardo. Tendo condição aí, equipe, pode me chamar aqui pra atualizar esse caso pra gente, tá bom?